Ela vai se lascar agora Olha só aqui Esse pilão Que maravilha aqui Foi pisado muito milho Feito com aquelas farinhas de milho de torrado Farinha de torrado que chamam Que em alguns lugares chamam farinha de fubá Que legal né Que é bem antigo Olá pessoal Cesar Teles Viaje 1 Esse é o nome do canal Então Mais uma vez subindo A pedra do carão Aqui que fica no Micidirauçuba E nosso trajeto hoje Vai ser escalar pedra Vou fazer pela primeira vez Que eu nunca fiz É nessa pedra aqui Pedra do carão Já é a décima vez que eu estou subindo a serra Só que eu nunca tinha subido E nunca subi a pedra O lageiro E dessa vez O objetivo é até lá Aí eu estou aqui Com o amigo Jová Jová aí do Do canal Jová Neco Beleza Aí tem aqui O pessoal que está indo com a gente também Eles estão indo comigo Tem a meninazinha aqui Qual é o teu nome? Seissa Silvaneide Silvaneide Paulo Henrique Paulo Henrique E tem também É Livando É Livando Pronto Então eles estão Subindo aí a serra São meus convidados E a gente vai desvendar o mistério Que tem em cima dessa pedra Fala que lá é muito bonito A paisagem é É um espetáculo E a gente Vai ver lá Eu vou registrar todo o trajeto Dessa trilha E Isso é a décima trilha que eu estou fazendo E é isso aí Vamos lá Então é isso aí Estamos prosseguindo aqui a trilha Até O destino final Que nem eu falei Que é na pedra E aí Está indo aí o rapaz Que ele vai até o pezinho aqui De moto Primeiro a gente passa Nesse sertãozão Um sertão aqui Bem grande Para poder chegar no pé da serra E continuar É A subir a serra Aqui fica Essa outra serra Que é muito bonita Sempre eu costumo mostrar ela Em todos os meus vídeos Eu mostro ela Que parece Aquela pedra lá do pão de açúcar Rio de Janeiro Está parecendo uma Uma réptica É muito parecida É muito parecida É muito parecida Você vê que o sertãozão aqui Ele é muito seco É Mas a vegetação aqui Ela parece ser morta Mas não é É Porque ela é Habitada né Para esse tipo de De solo E aqui no inverno Isso aqui fica muito lindo Fica muito verde É tanto que eu vou vir Filmar aqui no inverno Para vocês verem Que maravilha né Então é isso aí E ele não diz assim Desce Silvio Desce não Então A gente está subindo aqui Rapaz que veio com a gente Está lá em cima Abra as mãos Aí Abra as mãos Aí o rapaz Subiu Que pedra gigantesca Vamos prosseguir A gente deu aqui A primeira Paradazinha Tem um rapaz Lá em cima ainda Está bem alto Ele está Está com disposição Viu Aí Está todo mundo aqui parado Para a gente beber Aqui uma aguazinha né Ainda bem Que é só botar o canudo Já está com uma hora De caminhada eu acho 51 51 Dei uma paradazinha Mas a gente vai prosseguir Dali onde eu comecei a filmar né Só descansando um pouco Mas vamos prosseguir né Aqui é um mirante Que é o primeiro mirante Aqui que a gente está parando Olha Você pega toda a visão Está aqui o destino Essa pedrinha aqui Em cima dela Vamos tentar subir nela Vocês fiquem aí no vídeo Até o final Para que vocês vejam Todo o trajeto E hoje vai ser muito puxado Mais do que os outros dias Porque é muita coisa Olha só Essa pedra aqui Ela se desprendeu dessa Olha só Essa pedra Se desprendeu dessa Olha só aí O tamanho da rachadura É porque está sem sol Se tiver sol pronto Ai Tira aí Ai que lindinho Está todo mundo aí Registrando aqui E já estão Cansados Nós estamos nem na metade Do trajeto ainda Mas vamos lá Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí o rapaz que anda com a gente aqui, tá ali em cima lá, ó. Aí, ó, como ele tá. Tá empendurado, ó. Não, aqui é em meio da natureza aqui, aqui é presente de Deus, né? É Deus é quem nos dá essas coisas maravilhosas, né? Aqui é no meio da serra, tranquilo. Onde a gente tá é muito bonito, muita pedra. Sempre acostumo mostrar esse lugar aqui, ó. São 10 trilhas com essa, né? E sempre eu mostro esse lugar. Então, aí, ó. O Jovai já tá com uma merenda garantida, ó. As mangas aí que foram tiradas, né, Jovai? Que bonito, ó. Olha essa aqui, ó. Aí, ó. Que maravilha, né? Isso aqui continua aqui nas mangueiras ainda. É um belo café da manhã. Que maravilha, ó. Olha os pésão de manga. É no meio da serra, né? Num sertão seco. Mas você vê essas maravilhas de Deus, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Então, pessoal, é... Dei uma paradazinha aqui, ó. A gente encontrou o crânio de um macaco prego, ó. Você vê que maravilha. Esse aqui foi alguém que pegou, né? Talvez os caçadores. E colocou em cima dessa pedra, ó. Pra você ver como a serra, ela tem macaco, ela tem onça, né? Ó, pra você ver, ó. Esse é o crânio do macaco prego. Então, o rapaz aqui... Tá procurando aqui uma cobra. Aqui, ó. Vendo? Não. Ela é pequena demais, né? É uma cobra aqui, ó. Eles falam que é cobra de cipó. Ela pica a gente? Tá queima! Tem perigo, né? Ela tá por aqui, né? Não caçando em cobrinha minúsculo. Cadê? Ela entrou foi num buraco aí, já, mano. A cobra tão pequena que ela roubeu. Eu tava pra cá. Aí, já foi. Cadê essa cobra, mano? Não, eu vi mesmo. Eu vi mesmo. Eu vi. Então, pessoal, não engano, é porque a bicha sumiu. Tá aqui a cobra, pessoal. Vocês pensam que é mentira, é realidade, ó. Essa cobra... Ali não, por favor. Aqui ela. Então, estamos no último trajeto da subida até a casinha de barro. muito cansada. Aí, ó. Só vem subindo aí. Todo mundo cansado. Já o rapaz tomou fombã, hein? Tá outro rapaz aí. Você vê que é bem alta aqui. Estamos chegando. Então, pra você ver aqui, ó, a cerca, né, que foi feita aqui, você vê como ela é bem feita, ó. O rolamento natural, ó. Você tá vendo aqui, ó. Olha as histórias das cercas. Ó. Olha aqui embaixo, ó. Aqui não faz nenhum barulho, ó. Tipo um rolamento. 10 reais pra entrar. É? Quanto é pra entrar aí? 10 reais. Ela falou que é 10 reais pra entrar, viu? Paga a vista, viu? Por favor. Vamos continuar. Estamos chegando já, pessoal. Aqui nós estamos na última subida já. Acabamos. Acabamos de chegar. Pronto. Isso é. Na primeira etapa aqui, né? Chegamos bem em cima da casa. Tá aí, né? Pessoal vindo aí. Ó a casinha. As amigas e os amigos da trilha aí, ó. Show de bola. Aí, ó. Isso aí de rei que é pra botar pro Caipor, é? Então tá aqui a casinha, ó. Eu sempre tô mostrando aí. Aqui é onde morou, né? Os moradores daqui da localidade, né? Família. Que eles habitam... Até hoje, né? Eles passam a semana aqui trabalhando. Mas eles moram na cidade de Missy. Tá aqui, pessoal. A pedrona que eu mostrei pra vocês é essa aqui, ó. O nosso destino é aqui em cima, ó. Vamos tentar escalar essa pedra. Eu nunca escalei. Eu já mostrei aqui já várias vezes. Já é a décima vez que eu tô vindo aqui. Só que eu não tinha subido ainda. Até em cima. Vamos ver se a gente consegue. É muito alto. É isso aí. E tá aí a casinha aqui, ó. Casinha de Taipa. Que fica em cima da serra. Né? Você vê que maravilha. Aí os fundos da casa. A gente vai... A gente vai mostrar aqui. É uns paredão. Tem muita pedra pra cá. Tá aqui a casinha, ó. Casinha bem antiga. De Taipa. Né? Aqui dos moradores, né? Você vê que maravilha, né? Aí aqui. Tem um galinheirozinho aqui. Isso é isso? Isso é isso? E tá aí, ó. Os fundos da casa, ó. Casinha de Taipa. Eu sempre mostrei. Todos os meus vídeos tem essa casinha, né? Essa casinha de Taipa. Ó. Aí tá aí, ó. Isso aqui também eu já mostrei. Mas sempre é bom. Cada vídeo é diferenciado. Cada vídeo tem algo, né? Diferente. Então pra você ver o fundo da casa. Sempre eu mostro aqui, ó. Os meninos aí cansados. Mas tá aí, ó. Olha lá. Olha lá. Que coisa bonita, Jová. Onde você olha pra lá, ó. Se duvidar, dá pra ver até a pedra da Itacoatiara por ali, ó. Coisa linda. Que é a cidade do Missi. A cidade não. A localidade de Missi, né? A cidade de Ponta de Pedra Coelho. Então, pessoal. Estamos aqui na primeira etapa da trilha, né? Vou passar agora pro segundo vídeo, né? Aqui foi a primeira etapa, a parte final. E agora a gente vai passar pra lá, ó. Porque o nosso objetivo é subir em cima dessa pedra aqui, ó. É em cima dela. Pela primeira vez, né? E agora a gente vai... Tem o olho d'água, tem o banho, né? Tem os mirantes. E eu espero que vocês acompanhem aí o segundo vídeo. Beleza? Então espero... Você que não foi inscrito no canal, que se inscreva. Se você se inscreveu, peço que ative todo o sininho de notificações pra que vocês venham ver todos os vídeos que tem por vir. E peço mais, deixa um like, fortalece o canal, beleza? Vamos aí no segundo vídeo. Fica aí com as e mais.